Acompanhe, meu amor, o padrão dessa vitrine. Aqui as peças são show, maravilhosa, acabamento impecável. Olha aqui opções, encorrentaria, show de look pra vocês, arrasando aqui. Cores, tendências, você já tá encontrando aqui na marca. Olha que peça perfeita, toda em alfaiataria. Acompanhe, eu sinto, meu amor, toda em riqueza de detalhes aqui. Cores do alto verão, você tá encontrando porque a estação pegue. Olha aqui, minha gente, estilo moda praia, você tá encontrando. Olha esse conjunto, que perfeito. E detalhe, meu amor, ele é forrado, todo forrado aqui. Olha as peças pra sua clientela. Opções prime, perfeita pra você tá na praia e arrasar. As opções aqui são até um tamanho G e blusas são até um tamanho GG, que você tá encontrando aqui na marca. Toda aqui, ó, diferenciada, plinçadinha, ó, costura toda embutida pra você. Forradinha, meu amor. Peças diferenciadas você tá encontrando. Pegou bem de pertinho, essa achei perfeita, olha. Essa aqui, ela é no estilo mais manguinha, tem ela mais regatinha também, que você tá encontrando aqui na loja. Olha, meu bem do céu. Olha esse choque como tá perfeito, né? Perfeito, mulher. Vamos quitar o cinto, já acompanha o cinto? Sim. Olha, a mulher também ia perguntar isso agora. O que tá com o cinto, meu amor, na vitrine, acompanha o cinto. Olha que perfeição que você tá encontrando aqui na Show de Look. Bolso embutido. Olha essa manguinha aqui, toda diferenciada. Com acolchonamento aqui, pra dar o melhor caimento na peça, pra sua clientela. E a serpente aqui, simboliza renovação, sua energia boa pra esse ano de 2024 aí. Olha essa peça, que riqueza de detalhes, meu amor. Vestido aqui, todo em combinação prime. Essa loja é no Moda Center Santa Cruz. Esse vestido aqui tá muito tendência, todo no tule, você tá encontrando. Lembrando a vocês que as peças aqui são a partir de 40 reais, meu amor, no atacado, tá certo? Muitas opções, vocês solicitem o catálogo. Olha essa aqui, todo em elastex, dando o melhor ajuste. Botãozinho aqui, pra dar aquela embutida. Vou aqui frisar mais de pertinho, meu bem. Porque é detalhe de riquezas que você tem que ver aqui, pertinho. O que você tá achando, meu bem? Só de daí, que ela não quer aparecer. Lindo, muito linda. Maravilhosa a loja. E já vai garantir, minha gente. Esse cropped aqui, que já fez sucesso na hora que pegou, meu bem. Olha que peça maravilhosa e diferenciada. Você tá encontrando aqui. Olha, minha gente. Olha esse aqui, que perfeito. Body G. Aqui, ó. Tem fecho na parte de baixo, que você tá encontrando. Toda a parte de cima aqui no tule. Olha que peça maravilhosa. E esse tecido agora, pro alto verão. Tão se usando muito. Pode entrar, meu amor. Tendência do momento. Alto verão, pé de peça sofisticada. São muitas opções aqui em blusas. Que você tá encontrando pra sua clientela. Opções também. Correntaria. Você tá encontrando aqui na show de look. Cropped de todo no tule. Você tá encontrando aqui também. Muito tendência do momento. Essas cores agora, minha gente. Todo trabalhado. Delastex na lateral. Deixa eu ver aqui, minha gente. Minha gente. É muita coisa linda. Olha. Perfeita. Que você tá encontrando. Um tecido aqui no algodão. Bem diferenciado. E os detalhes aqui, ó. É todo embutido. É esse daqui que você tá encontrando na show de look. Essa aqui, ó. Acaba na vitrine. Pra você acompanhar o comprimento dela. Toda acolchoadinha aqui, ó. Nos ombros. Vamos frisar aqui a maciez pra vocês. Que você tá encontrando na show de look, minha gente. Impecável aqui as costuras dessa peça. Olha esse cropped aqui. Em alfaiataria. Que você tá encontrando aqui na marca. Detalhes aqui em strass. Você tá encontrando. Detalhe do coração aqui vazado. Olha que peça elegante. Sofisticada. Pra vocês garantirem. Já é fazendo a propaganda, né? Não, mulher? Olha essa aqui. Minha gente. Olha a passada com essa. E o tamanho dessa é P. Olha a forma como é perfeita. Que você tá encontrando aqui na marca. Perfeição agora. E detalhe. Você usa uma peça dessa em qualquer ocasião, né? Meu amor. Jogou uma calça preta aqui. Perfeita. Ainda tem mais opções ali na vitrine. Pra gente tá mostrando a vocês. Que as peças aqui são muito diferenciadas. Opções aqui. Em cropped. Que se ajusta perfeitamente aí. Pra sua clientela. Possui elastecos na parte de trás. Como tá perfeita. Vamos ver aqui. A cor tendência lilás. Que você tá encontrando. Essa daqui é R$45,00. Não é atacado. Como tá perfeita. Já vou mostrar essa daqui também pra vocês. Esse cropped. Tem elástico nas costas. Tá perfeito, minha gente. De repente. Mercadoria quando é boa é assim. A loja encha. Abriu agora. A show de look funciona aqui. Na quinta e na sexta-feira. Quinta-feira a partir de duas horas. Detalhes do cropped. Que você tá encontrando aqui na show de look. Bem diferenciada. Peças agora pro alto verão. Você encontra, meu amor. Riqueza de detalhe. Olha esse vestido. Com amarrações. Comprimento midi. Aqui na show de look. Você tá encontrando. Opções em vestidos. Você também tá encontrando aqui na marca. Olha que peça maravilhosa agora. A parte baixa é toda forradinha. Que você encontra aqui, meu amor. Olha esse vestido preto. Aquele preto. Nada básico. Você tá encontrando aqui. Pra todas as estações do ano. Muitas opções aqui. Como você pode ver. Olha. Olha esse aqui. Menina. Ia mostrar só três. Mas eu não aguento não. Olha como tá perfeita. Peça bem diferenciada agora. Olha, minha gente. Riqueza de detalhes. Você tá encontrando. Vamos mostrar. Olha, minha gente. É uma grande variedade. Vou mostrar esse conjunto aqui. Que vocês viram lá na vitrine. No verde. De pertinho. Olha aqui. Tecido maravilhoso. O busto dele. É todo fechadinho. Tá vendo? A calça. Como eu já falei pra vocês. Olha. Forrada. Peças de qualidade. Aí pro alto verão. Que vocês estão me pedindo aí. Saída de praia. Aqui na Show de Look. Você encontra. Esse camisão aqui também. Olha. Perfeito. E detalhe. Aí aqui. Você vai fazer. O ajuste nas pernas. Certo? Você pode usar mais curtinho. Mais longo. Vai de acordo com a sua cliente. Olha aqui. Peça pro alto verão. Então você tá encontrando. Bem diferenciada. Pra você usar aí na praia. Na noite. Daquela saídinha. Certo? E a Show de Look. Fica logo aqui na chegada do Moda Center Santa Cruz. O Setor Azul. Bloco 1. Loja 14. O atacado. Aqui na Show. É a partir de 10 peças. Enviando por correio. Excursão. Transportadora. E já vou frisar aqui pra vocês o contato dos nossos vendedores. Ellen, Laís e John. Pra vocês realizarem seus pedidos. Show de Look. Estilo. Bom gosto. E elegância. Vem pra Show de Look. E faça bons negócios com esses clientes. Tchau.